Uma cena chamou a atenção hoje cedo em Montes Claros. Um carro foi parar no meio da praça Doutor Chaves, bem no centro da cidade. Olha isso aí. Olha lá. Ué, rapaz. Que isso, hein? Segundo a Polícia Militar, a suspeita que o motorista de 83 anos tenha desobedecido a sinalização de parada obrigatória. O carro atingiu uma moto. Olha lá. Com o impacto, o idoso perdeu o controle da direção e o veículo invadiu a praça. Por pouco, uma mulher não foi atropelada. Pessoas que estavam no local se assustaram com a cena. O motociclista de 44 anos chegou a cair da moto, mas recusou atendimento médico. No carro, ninguém se feriu e o guincho removeu o veículo do local durante a manhã. É que eu falo pra vocês, né, gente? Vocês me desculpem, mas 83 anos de idade já não tem a mesma visibilidade, a mesma coordenação motora de uma pessoa mais nova pilotando um carro. Mas acidentes acontecem, o mais importante é que nada de pior aconteceu ali.